Pessoal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu ontem a solidariedade dos governadores e condenou os atos de vandalismo ocorridos no domingo. O petista também afirmou que o governo federal vai investigar os supostos responsáveis pelo financiamento dos acampamentos no quartel-general do Exército em Brasília. As afirmações foram feitas durante reunião com os 27 governadores do país, ministros do Supremo Tribunal Federal, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, além de outras autoridades políticas, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP do Alagoas, e também o presidente em exercício do Senado Federal, senador veneziano Vitaldo Rego, MDB da Paraíba. Na oportunidade, o presidente discutiu ações conjuntas contra atos de vandalismo. Um dia após os prédios do STF, Congresso e da Presidência serem invadidos e atacados. Abre aspas. Quantas vezes já tiveram passeata aqui, mas dessa vez eles não tinham pauta de reivindicação. Eles não tinham o que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe, e golpe não vai ter. Porque eles têm que aprender que democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer. É o único regime que permite que todos tenham a chance de disputar, e quem ganhar tem o direito de governar, frisou Lula. E daí eu começo com o Kim Rafael. O que eles querem, de fato, é golpe? Ah, né? Retorno a dizer. Quem sou eu para dizer que é golpe ou não? Mas o importante é que pessoas, que é diferente do que a esquerda apresenta, porque há muitas famílias, há muitas crianças, há muitos idosos. Por mais que estejam com o calor do momento, falando palavras de ordem um pouco exageradas, mas faz parte da manifestação, desde que, obviamente, não deprede patrimônio público, não entre aí em prédios públicos e acabam fazendo o que acabaram fazendo. Só que não dá para generalizar, como eu falei. Tem que ser investigado as pessoas que efetivamente foram lá e quebraram, e sim, criminalizadas. Simples assim. Ponto. O pessoal do chefe está bem alvoroçado, então é isso. É isso que eu acredito. Agora, não dá para generalizar. Os governadores não tinham que estar lá, reuniam nenhuma de governadores, até porque não teve nenhum tipo de golpe nos estados do Brasil, da federação toda. Não teve. Teve apenas um ponto específico, que foi dentro ali do perímetro da Praça dos Três Poderes. Pronto. Nada disso. Os que devem ser criminalizados e responsabilizados também, mesmo que de forma subjetiva, são os governantes. A começar, como eu disse, o policiamento do Congresso, o policiamento do próprio STF, que tem o policial judicial, também da mesma forma do Palácio do Planalto, lá o primeiro regimento da Guarda Presidencial. Esses devem ser responsabilizados. Porque, cadê vocês? Ah, mas tinha 10, 20, 30. Então, meus filhos, vocês não previam a situação que poderia acontecer. É completamente distoante da realidade. Então, vocês têm que prever uma coisa para que isso não aconteça. Vocês estão lá para dar segurança ao patrimônio público. E é só para isso que vocês são contratados através do concurso público. Se isso vocês não são capazes de fazer, então que saiam. Sejam exonerados. O Exército também tem culpa disso. O Ministro da Justiça, o Flavio Dino, também. Até porque ele fica falando, jogando a responsabilidade para o secretário de Segurança do Distrito Federal. Olha, eu avisei. A BIN avisou. Mas não é avisar. É tomar as medidas. A BIN tem a prerrogativa de saber o que está acontecendo de forma muito segura e também investigativa, que ninguém saiba. Muito obscura, inclusive. Então, é eles que têm que tomar a iniciativa. Agora, jogar para a bunda de outros responsáveis e não se auto-responsabilizar é, sim, um atentado também contra a democracia. Porque está afastando, por exemplo, o governador do Distrito Federal, que não é só ele que é culpado. O próprio ministro, como eu falei. O presidente da República deveria saber. Esse ato não foi acontecido de forma obscura, que do nada eles apareceram. Não. Eram semanas e semanas avisando que ia ter esse ato de manifestação. Então, se realmente não tomar as iniciativas, pelo menos primárias de segurança, a burrice aqui não são dos manifestantes. Mas o grupo era ordeiro, né? Ninguém ia imaginar que seriam tão vândalos, né? Sempre foram ordeiros, na Paulista, aqui em Maringá, né? Indiferente se é ordeiro ou não. Ah, então... É assegurar... Então são bandidos, realmente. Você imagina. Tem que ter o exército que está lá, a polícia que está lá mesmo. São bandidos ou não? A função da polícia legislativa é proteger o patrimônio público. Ninguém ia imaginar que seria um louco. Só o patrimônio público. Não foi protegido por a polícia legislativa. Não, ninguém imaginava que seriam loucos. Policial, judicial também não. E nem daquela cavalaria que parece que é só para tirar foto, né? Tranquilos, pacifistas. Todo mundo colorido lá. Bateram até no carvalho. A parte diferenciada. E isso também ninguém fala. Bateram até no carvalho. Eles são lá contratados justamente para isso. Para guardar o patrimônio público. É isso. Agora, se teve ou atos, como a gente viu aí, todas as questões, por falta de segurança. Se tivesse os pessoal lá na frente, o Coitê não viu. A gente viu só guarda do Distrito Federal lá do Brasília. Só viu a Polícia Militar. Não viu mais ninguém. Nenhuma segurança, nenhuma das casas. Mas o pessoal era tranquilo. Isso é ridículo. O que aconteceu no domingo? A segurança deles é a segurança, eles que têm que prever essa segurança. Será que cheiraram um pouquinho? Está muito louco? Quem exagerou? Os bandidos. Indiferente de se exagerou ou não, Aguinaldo. Você tem que entender o seguinte. Mas eles eram ordeiros. O que aconteceu no domingo para ficar daquele jeito? Os seguranças deveriam estar lá. Mas a polícia estava lá e os que eles foram em cima? Não tinha. Preparada. Tem vídeo e foto que mostra isso. Mas não é o pessoal ordeiro, tranquilo? Não é. Ou são infiltrados do PT lá? Não é esse o caso. Não é esse o caso. Não, mas sempre foram ordeiros. Conseguiram entrar de alguma forma. Sim. E foi muito fácil. Sempre foram ordeiros. Mas é que eu ia imaginar que seriam loucos, né? Mesmo que seja grupo ordeiro ou submersivo. Ah, sim. Indiferente. É indiferente. Mas conseguiram entrar. Então é bala. Bala e borracha. Como o Requião diz. Exatamente. Como aconteceu no Capitólio. Ah, exatamente. Como aconteceu no Capitólio. É isso. Bala e borracha. Mas primeiro eles invadiram. Nem bala e borracha teve. Ué, no Capitólio lá também. Nos Estados Unidos não entraram lá. É isso que eu tô falando. Eu tô aqui dizendo, os responsáveis, que deveriam ser mais responsabilizados, são os policiais devidamente das sedes ali dos poderes. É esses que foram tratados pra isso. E não estavam lá. Eu vou retomar aqui. Eu podia deixar vocês aí falando o dia inteiro, que eu ia me divertir demais se ficasse desse jeito. Mas a gente tem que seguir com o programa. E daí, pô, mano, uma outra parte da... São duas partes da frase do Lula que me chamam a atenção. Primeiro eu perguntei pro Kim Rafael, que ele disse que não vai ter golpe. Perguntei se golpe haveria pro Kim Rafael. Pra você pergunto, Pamela. Lula diz exatamente o seguinte. Dessa vez eles não tinham pauta de reivindicação. Não tem pauta de reivindicação mesmo? Ou... Aqui ele cita que pode ser uma pauta golpista, né? Depois com essa questão do golpe. Tem reivindicação. O que o pessoal quer, Pamela, efetivamente? Olha só, se ele não acompanhou, então, as manifestações. Porque o que não faltava era a reivindicação, né? As pessoas estão pedindo mais transparência nas eleições há muito tempo. Estão pedindo um tribunal imparcial que julgue as eleições. Estão pedindo, inclusive, estender uma faixa, né? Pelas imagens que eu vi lá pedindo o código-fonte, que foi solicitado, né? Acho que pelas Forças Armadas foi solicitado em outro relatório. Não foi aberto. Então, tem, sim, reivindicações. Eu discordo totalmente dessa fala dele. Uma coisa é ele não concordar com o que o pessoal tá pedindo, protestando. Outra coisa é dizer, ah, não existe. Aí, fazer a vista grossa. Isso que eu não gosto. É a mentira, é a manipulação. Né? Tava ali pra todo mundo ver. Colocaram faixa, inclusive, em várias línguas, né? Não sei se o Lula, só se ele não tá conseguindo ler mais, não sei. Por isso, tá usando o aclinho ali. Mas, reivindicação, com certeza, as pessoas tinham. E muitas, né? As pessoas pedem muito. Eu penso que é uma das pautas maiores, né? Sobre a liberdade de se manifestar, de fazer suas reivindicações, que tá sendo tão cerceada. Aí, já não pelo executivo, mas pelo judiciário, né? Pelo Alexandre de Moraes, como o Kim falou. Então, sobre essa questão de que não existe reivindicação, é uma mentira, né? Tipo a caneta Montblanc, né? É uma mentira completa. Então, eu discordo completamente disso. E por isso que eu penso que a gente precisa separar o joio do trigo. Entender que as pessoas têm o direito de se manifestar, né? Atos como esse podem acontecer. Grupos podem fazer esse tipo de coisa. Mas a gente precisa separar um do outro. Uma intenção da outra, né? Não existe um crime coletivo, né? Vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, vamos condenar todos na mesma pena, como se todos tivessem feito as mesmas coisas. Não, a gente precisa individualizar, né? Esse é o princípio do direito que a gente tem e que nós precisamos seguir. Os direitos humanos, né? Até então, eram seguidos. Então, nós precisamos separar situações. Assim como no passado, certamente, pessoas que foram lá na Fiesp com bolos, talvez uns ficaram protestando ali na frente, outros entraram, fizeram quebra-crebra. Então, aí entra a polícia, aí entra a investigação, né? Aí entra a responsabilidade de cada um. Então, a gente precisa separar isso. No mais, essa generalização, pra mim, já é perseguição política. A gente precisa ficar muito atento e prestar atenção. Fernando Tupan. Vitor, eu tive a paciência de ouvir o que o Lula falou ontem. Ele me pareceu mais preocupado em descobrir quem seriam os financiadores. Porque ele sabe que o PT, a CUT, os sindicatos, durante anos financiaram manifestações em todo o Brasil, trazendo gente pra engrossar manifestações em São Paulo, no Paraná, todo o Brasil. Até o Lula, quando teve ano passado, tinha gente de Alagoas aqui, carros foram fotografados com placas de Alagoas. Então, quem financiou o PT? Porque, segundo a declaração de contas do Lula, passou dos 100 milhões a conta de campanha dele. Então, quem financiou o Lula só foi o fundo eleitoral? Claro que não. A gente sabe que as coisas não ocorrem, infelizmente, assim. Tem empresário que dá aviãozinho, uma questão de amizade. Veja o Lula, quando foi lá pro Oriente Médio, no final do ano passado, que ganhou um aviãozinho de uma pessoa do ramo de saúde, uma empresária do ramo de saúde. Veja só, tudo isso tem que ser investigado, os interesses. Por exemplo, fica falando em golpe, o que o PT fez durante os quatro anos de gestão Bolsonaro, a não ser conspirar contra o Bolsonaro, agitar as redes sociais, falando que ele era genocida. Agora, a direita tá devolvendo. Até antes de ontem, tinha aproximadamente 600 pessoas que já tinham morrido durante a gestão Lula. Lula é um genocida? Se o Bolsonaro era um genocida, o Lula também é um genocida, porque não tá fazendo nada. Porque o que que tá acontecendo? As vacinas, vamos falar apenas nas vacinas. Estão entregando pra nós vacinas que não servem mais pra nada. Agora nós precisamos de upgrades de vacina. A Pfizer, a Moderna, já disponibilizaram vacinas contra a Ômicron, que consegue se... Alô? Opa, tá vazando alguma coisa aqui. Não tá. Alô? Oi, oi, oi. Tá uma vazando aqui, força rural, alguma coisa aqui. É... Então... Aproveita pra concluir, por gentileza. Então, o que que acontece? Nós temos que colocar uma coisa. Nós precisamos da direita, nós precisamos da esquerda. Uma tem que... Um tem que policiar o outro pra que o outro não exagere quando estiver no poder. É isso e ponto final. A pâmela tá certa. O Lula, quando falou que não existia manifestações, ele tava delirando, porque ele não tá sabendo de absolutamente nada do que acontece no redor dele. Só existe a realidade perdista que ele tem no coração. Vitor Faria. Agnaldo Vieira. Olha, a reunião foi, antes de mais nada, simbólica, né? Antes, as assessorias do prefeito aqui, do prefeito governador do Paraná, dizer que não poderia estar presente, em virtude de uma agenda. Também a do governador Tarcísio, em virtude até em Sorocaba, ou Araraquara, né? Que houve um alagado lá na cidade, enfim, disse que estaria nessa situação. Mas eles terem ido foi, simbolicamente, muito bom rumo. Principalmente o caso do governador Tarcísio, de São Paulo, que é ex-ministro do governo Bolsonaro. Então, essa simbologia de estar todos lá, né? E todos discursando, obviamente, que são contra esse tipo de... Nem de manifestação, né? Esse tipo de quebra-quebra. E que as eleições acabaram, né? O Lula disse também que respeita todos os governadores eleitos, independente do partido ou de ideologia, e também quer esse respeito com ele, que foi eleito de forma democrática. Então, é isso que o país precisa, e isso que até o mundo cobra também, né? De que as eleições acabaram, agora segue a união de todos pelo país. E numa das reivindicações também, que sempre o pessoal pedia, estava a intervenção militar, que depois virou intervenção federal, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, já disse aqui, o momento é de pisar em ovos, porque a gente precisa voltar a crescer economicamente. O ex-presidente Bolsonaro vinha numa crescente da economia, e a gente tem que torcer, independente se você odeia o Lula ou não, você mora aqui, você tem seus negócios aqui, e a gente tem que torcer para que a coisa dê certo e o país volte a crescer, porque todos nós precisamos disso.